Abertura Abertura Acabou Pior que eu sinto falta No beijo Eu sinto sua falta Amor Pior que eu sinto falta Do cheiro Seus olhos Do seu jeito Do amor Pior que eu sinto falta Do beijo Eu sinto sua falta Amor, pior que eu sinto falta Do cheiro, seus olhos, do seu jeito Do calor Não esqueço quando me enlouqueço Quando me lembro do fim de semana A gente se beijava até de madrugada E quando acordava ainda te vi eu sorrindo na cama Você de palhaçada me descabelava E me segurava quando sempre fazendo rosquinha E outra vez a gente se amava E o tempo passava e depois ficava de conchinha Eu adoro esse seu carinho Essa sua cara de santinha que não vale nada Me sentia bem no paraíso Olhando esse seu sorriso lindo já me atentava Que saudade de nós Que vontade de amor Que saudade, vontade, amor Pior que eu sinto falta Do beijo Eu sinto sua falta Amor Pior que eu sinto falta Do cheiro, seus olhos, do seu jeito Do calor Oh 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 O que é isso?